Meus prezados amigos, Romanos 4, 22 tem uma mensagem para nós no dia de hoje. Esse é o ano que vamos estar romando do início até o final. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. O que foi imputado como justiça? Está falando de Abraão. Abraão andava certíssimo, não tinha dúvida alguma, apesar de estar com quase 100 anos, a mulher velha com quase 90, que ele e ela seriam pais de um menino, de um herdeiro, herdeiro do Senhor. E eles então creram em Deus. Abraão creu, creu e quando ele creu, o que ocorreu? Sara achou-se grávida por obra de Abraão, o filho era dele. E ela com 90 anos deu à luz a um filho e amamentou o filho. Olha que coisa linda! Quando a pessoa é de Deus, ela consegue reverter qualquer paradigma. Talvez alguém disse para você, o doutor disse, o seu tempo passou. Se é de Deus, creia que você vai ter a vitória em nome de Jesus. Veja essa pessoa que obteve uma bênção, uma vitória. Há muito tempo você não andava sem a muleta? Dez anos. Você usa ela? Sem ela você não andava? Não. Traz ela aqui em cima aqui. Qual é o seu nome? Adelina Norma. Adelina, qual era o seu mal? Lúpus, artrite reumatóide, escardemia e uma bússera na perna que não fecha. Há dez anos? A bússera tem 15 anos. 15 anos. E há dez anos você teve que pegar a bengala e não podia andar mais? Estava na cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadê a bengala dela? Cadê? Como é que você estava andando com ela fora da cadeira de rodas? Assim. Assim. Que coisa linda, pessoal. Que o nosso Deus é grande. Adelina de Jesus, caminha agora em nome de Cristo. É, Jesus. Que história linda, hein? Agora eu quero orar para você obter a sua vitória também. Pai, eu venho diante de ti apresentar essa pessoa que está orando comigo agora. Deus, esteja com ela. Eu repreendo todo o mal que ataque essa pessoa e mando que saia em nome de Jesus. E você diz amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho